Você aí, tá afim de aprender a desenhar seus personagens de animes ou até de heróis do ML favoritos? Bom, então, essa é sua chance. O novo curso de método fanart está com desconto imperdível, cara. É um curso 100% online com mais de 35 videoaulas. Acesso vitalício. Cara, é liberado por 24 horas por dia. Você pode fazer a hora que você quiser. O curso tem diversos bônus. Você pode aprender a dar expressões pro personagem, aprender a melhorar os traços, fora outras coisas exclusivas. Assim que você comprar o curso, você fará parte da comunidade fanart. Primeira única comunidade de desenhistas de anime do Brasil. Que te dará acesso a acompanhamento direto com oito instrutores. Cara, você não vai ficar de fora dessa, né? Não. Primeiro link na descrição. Por favor, escolha um herói. O jogo acabou de começar. Sim, curiosadinho. Essa aqui é a skin mais cara que eu tenho no game. É, eu acho que em torno eu gastei papo de uns 15k por aí, mano. Foi muito diamante, tá ligado? Que pra quem não sabe, ela veio num passe do Mundial. E pra pegar ela, eu tinha que avançar o passe lá pra casa do chapéu, tá ligado? Então, tipo, mano, surreal. O preço dela é surreal, cara. Eu acho que no jogo, acho que deve ter skins que chegam perto desse preço. Eu acho que o que? Transformers pode chegar perto. Uma KOF, tá ligado? Agora, eu não consigo imaginar skin collector ou algum tipo de skin chegando perto. Porque o bagulho é surreal, mano. Vou ficar meio pra cá caso o cara apareça. Aí, ele apareceu, apareceu. Quebre ele, pô. Cadê o S pra me curar? Cadê o S pra me curar, pô. Meu Deus, velho. Bora, bora, bora. Ó, ó. Obrigado. Thank you, maninho. Thank you. Você é um amigo, amigo. Tá bom. Turto na mão. Os caras pegou barricada lá, mas não arrumou nada. A gente arrumou mais do que eles, no caso. Porque a gente conseguiu pegar a barricada e ainda fez a turto. Eles só pegaram umas barricadinhas ali. Não pode deixar esse paquete ficar muito forte, não, mano. Que paquete é embaçado. Jogou bem ali, hein. Peguei. Uhuhu. Tensou salvado, manito. Mas não rolou, manito. Não rolou. Não rolaste. Não rolaste. Não rolaste. Cara, os efeitos desse esquema é muito bonito, né, mano? É algo... Tridimensional. Ó, o bom bagulhão, mano. Na cara dura assim mesmo. Ah, me cura, ex. Ai, velho. Cara, minha doença tá aqui, o por... Na real, meu medo é o... Esse cara aí, mano. Esse cara aí que é o meu medo. Vou tentar pegá-la aqui, ó. Peguei. Ok. Ó. Ai, caramba. Ai, peguei. Help! Mano, tem até um gusum aqui. What the hell, cara? Se a galera puder me dar um help? Help! Mais um. Toma. É, só as biladas. Só as biladonas, ó. Ó. Esse cara é chato, mano. Talvez ele queira encrencar com a gente aqui, hein, mano. Talvez ele queira... Não deu muito o que fazer aqui não, mano. Nossa! Mano, tem cinco caras aqui, mano. Não é nem meme, gurizada. Será que ela mata de solo? Uh! Caraca, ele recuperou uma life, hein, mano. Porra, corta cura. Deve que tá um, hein, já, hein. O cara deu uma recuperada ali de life da hora. Aqui, ó. Levando o torre no foda-se, né, mano? Caraca, velho. Caraca, velho. Complicado, complicado. O cara tá passando a mão no Lord, hein. Pô, ninguém vai segurar lá T2, não? Vai deixar cair tudo mesmo? Caraca, velho. Caraca, velho. Sério isso? Toma. Eu vou a passo. Caraca, tá difícil aqui, hein, gurizada. Eu vou confessar pra vocês que tá complicada. Eu diria complicadíssima. Errou o bagulhinho, tomou a passiva da voz do vento. Tem um Ash aqui comigo, mas eu não acho que ele me salva muito não. Isso, cara. Tô arrastando os minions pra cá e você dá slow nos minions, né? Porque é o certo, né, se fazer. Aí tem uma rubia ali sendo rulada. Até o talinho. Tá bom, estamos vivos, estamos bem. Isso que importa. Cara, dá pra virar as TF aqui, mano. Se a gente pegar o erro deles, a gente acerta. Porque é no erro do inimigo que a gente acerta, né, cara? Porque ninguém acerta sem o cara errar. Não tem como. Porque se o cara errar, se o cara acertar é porque alguém errou. Aqui, ó. Ó. Ó, um erro. Dois erros. Aqui, ó. Aqui, ó. O quarto erro aqui, ó. Vem pro Manic, porra. Tá maluco? Tá vendo? Esse é o erro deles, tá ligado? Ia achar que tá no... Tá no Brasil, né, mano? Ia achar que tá no Brasil. Aqui, América. Cara, que o pai fez o Maniczão cabuloso, hein, mano? Dos bão, hein? Foi dos bão, hein? Vai levar uma torrezinha aqui, né, mano? Pô. Só de... Na broderagem. Ó. Ó. Ah, Manito. Tá bom, tá bom. Juntou os capanga tudo. Ih, perdeu. O pai esmaitou. Ó como eles vêm. Tudo folgadão. Caraca, o Maniczão tá ali. Chamou o X1 pro meu X1. Ah, Maninho. Manito. Manito. Ai, cara. Eu matei o maluco ali, mas não deu muito certo. We are... Glo. Tomar cuidado. O Hank, a gente levou só uma torre, que foi o que levei ainda, gurizada. Então, não teria levado nada de nada. Nada de nada de nada, mano. Doideira, né? Parar pra pensar, sim. Oh, Lorde, hein? Caraca, tem uma galera que tá de uma... Como é que eles me... Mano, como é que eles me viram aqui, cara? Desconheço. Deixada, GG. Bom gritar no vídeo face pra muito eu gostar. Se gostou, likezão. Mais um de fit aí pra conta. Ficando por aí, que fézinha, mano. E aí? E aí? E aí? E aí?